Sejam bem-vindos! Sou Flávio Machado, criador deste canal, e hoje te convido a viajar comigo pelo mundo dos resumos de livros em áudios. Acompanhe nossa série de microbooks e desfrute de momentos prazerosos que vão elevar seu nível de conhecimento e autoestima. Neste inspirador vídeo da série você vai conhecer o resumo do livro, A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles. 100 anos depois de serem apresentados aos leitores, os princípios descritos em A Ciência de Ficar Rico continuam válidos e Wattles apresenta algumas leis que regem o passo a passo para se alcançar a riqueza. Antes de acompanhar o vídeo, deixe seu like para fortalecer o canal, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos microbooks. Na descrição do vídeo você encontrará links que podem mudar seu estilo de vida. Ficou interessado? Então bora para o microbook logo após a vinheta. A Ciência para Ficar Rico Quando você lê a capa de um livro como A Ciência para Ficar Rico, logo pense em um livro com cálculos, maneiras diversas de economizar dinheiro, dentre várias formas e fórmulas. Entretanto, não é bem isso que esse manual quer lhe ensinar. A Ciência para Ficar Rico, escrito por Wallace D. Wattles, explica que o fato de enriquecer é bem mais simples e não está ligado à matemática ou à economia. Livro publicado em 1910 com conceito atual que ensina a transformar pensamento em ação, destinados àqueles que até o presente momento ainda não possuem tempo nem oportunidades para adquirir o enriquecimento. O autor passou sua vida estudando e colocando em prática tais princípios descritos no livro. Esses princípios estimulam a geração de riqueza e prosperidade na vida de quem se propõe a segui-los. Aqui você aprenderá que para ficar rico não depende do ambiente, sorte ou qualquer outra coisa, só depende de você. Aprenda com este microbook a ficar rico independente de sua profissão. Direito à riqueza A sociedade é totalmente construída por dinheiro e coisas que ela pode comprar. Todo indivíduo pode e deve querer ser rico. Isso não é vergonha, muito pelo contrário, é louvável. Nós vivemos para o corpo, para a mente e para a alma. Para se ter uma vida plena, é necessário o uso de coisas materiais. Por isso é perfeitamente normal desejar ser rico. Desejar ser rico é desejar viver em abundância e quem não deseja é anormal. Todo mundo tem vontade de comprar tudo que tiver vontade. Ficar rico não é resultado da economia ou avareza. É o resultado de fazer coisas de certo modo. A riqueza não depende do negócio ou profissão que a pessoa escolhe. Qualquer pessoa pode ficar rica. Para obter sucesso, as pessoas devem começar a viver em harmonia com as leis que governam o universo. Passos para ficar rico A classe trabalhadora pode se tornar a classe empregadora se fizer as coisas de certa maneira. Tudo o que se vê no mundo é feito de uma só substância, da qual todas as coisas são formadas. Essa substância é chamada de matéria amorfa. A matéria amorfa é inteligente e pensante. É viva. E quer sempre estar cada vez mais viva, pois o universo é uma grande presença viva. A substância original se faz e produz de acordo com os pensamentos. Quando ela pensa em uma forma, ela se cria. Quando pensa em uma ação, ela se faz. O ser humano é um ser pensante criativo. Então, ao comunicar esse pensamento com a matéria amorfa, cria a coisa que está pensando. Essa teoria é verdadeira. E se você fizer exatamente o que o livro diz para fazer, certamente ficará rico. Para conseguir fazer as coisas da maneira que se quer, é preciso saber pensar. É um trabalho difícil e árduo, pois deverá pensar a verdade sem aparências. As pessoas devem acreditar em três indicações fundamentais para ficar rico. 1. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. 2. Um pensamento impresso nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. 3. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento. E imprimindo este pensamento nesta substância amorfa, pode causar a criação do que se pensa. Leia estas indicações e as repita, até que fixe cada palavra em sua mente. A vida pela vida. O desejo de riqueza é a busca para viver plenamente. A substância deseja viver em você e através de você. E com isso ela quer que você tenha tudo o que quiser. O universo deseja lhe dar tudo o que você quer. As pessoas querem ficar ricas para comer, beber, se alegrarem e se cercarem de coisas bonitas. Deus quer o melhor para você. Quer que você dê o melhor de si para você e para os outros. E só se pode dar tudo de si, ficando rico. O desejo da substância amorfa é para todos e deve ser para melhorar a vida de todos. Não se deve querer ficar rico, prejudicando os outros, nem piorando a vida de outras pessoas. A substância inteligente fará coisas por você, mas não tirará de ninguém. Então o ideal é abolir o pensamento competitivo. Não se deve cobiçar as coisas dos outros. Ninguém tem nada que você não possa ter. Seja criador e assim também conquistará as coisas e as pessoas à sua volta. Riquezas competitivas são momentâneas e insatisfatórias. Seja criador e será rico. Cause a criação do que você deseja, pois a fonte é ilimitada. O caminho A riqueza vem até você, como dito anteriormente, se fizer as coisas certas. Você deve dar às pessoas em valor utilitário mais do que você ganhou em valor monetário. Seja útil e dê às pessoas coisas que sejam úteis. E assim estará fazendo com que as pessoas à sua volta tenham prosperidade e possam ficar ricas como você. O desejo de ficar rico é infinito. Sendo assim, não precisa ter medo ou vergonha de pedir mais a Deus, pois você deve expressar sua vontade a Ele. O pedido é um passo no caminho, mas também é necessário a gratidão. A lei da gratidão é de ação e reação. Se for grato, as coisas que você deseja virão sempre em sua direção. É a gratidão que mantém a conexão ao poder, a Deus. Sendo grato, se agradece e reconhece as coisas que lhe foram dadas. A gratidão deverá vir de coração. Seja claro e específico. O desejo de riqueza geral e abstrato todos têm, mas para ficar rico de verdade, tem que ser específico e definitivo. Mantenha uma imagem de como você quer ser e viver na sua mente continuamente. Você precisa saber o que você quer e querer tanto, a ponto de que permaneça em seus pensamentos. Entretanto, além de ver a imagem claramente, você deve ter fé de que ela já é sua, que aquela vida que deseja vai ser realizada. Tendo fé, se terá mais clareza e poder para conquistar o desejado, ser rico. Uma coisa importante na ciência para ficar rico é manter o pensamento na riqueza. Evite falar de problemas financeiros, ouvir ou ver notícias sobre pobres. Manter a mente limpa e sempre ligada à riqueza e à forma como quer sua vida é essencial. Uma vez que comentários ruins podem mudar seus pensamentos e fazer com que desvie seu foco, se atentando para coisas ruins. Fixe sua mente em seus propósitos e tenha fé que o terá. Mas não ache que com pensamento correto e fé, as coisas irão acontecer e será rico como mágica. É preciso a ação. Tem que agir para conquistar o que se quer, ou então ser apenas um sonhador. Seja grato. A gratidão te eleva ao ser superior. Tenha gratidão pelas coisas conquistadas e também pelo que ainda irá conquistar. Haja de maneira como se a vida desejada já fosse sua e agradeça sempre por ela. Pensamento, gratidão e fé te levará à riqueza. Mas não se esqueça de agir. Notas finais. O uso científico do pensamento consiste em dar forma a uma imagem mental clara do que você quer, em ser firme nesse propósito e em acreditar com gratidão e fé que você terá o que você quer e será rico, se isso for o que deseja realmente. Faça agora o que deve ser feito. Não viva sonhando com o futuro nem preso ao passado. Faça a cada dia tudo o que pode ser feito naquele dia. Não se esqueça de sempre ter em mente e repetir quantas vezes for necessário os fundamentos. 1. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. 2. Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. 3. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e imprimindo este pensamento na substância amorfa pode causar a criação da coisa que pensou. A fim de fazer isso, uma pessoa deve passar da mente competitiva à criativa, deve dar forma a uma clara imagem mental das coisas que quer e deve fazer com fé e propósito tudo o que deve ser feito a cada dia, realizando cada ação individual de forma eficiente. A ciência é simples. Tenha pensamento voltado ao que deseja, seja grato e tenha fé. Aplicando o que o livro ensina, você certamente ficará rico. Vamos fazer o teste? Gostou do audiobook? Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos livros em áudio e deixe seu comentário. Muito obrigado por assistir e até a próxima! Tchau!